Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Viro Barzer Todos os vídeos que vão aparecer aqui tem autorização já dos proprietários Se você quer que algum vídeo seu apareça aqui, manda nas nossas redes sociais Vai estar tudo aí na descrição e curta o vídeo 5 segundos para o próximo programa Galera, mais um vídeozinho pra você fazendo um gozinho de voleiro Num dos melhores goleiros da Serra do Mel, Gabriel E também pegar algumas frutas na boca também Que vai ocorrer agora É nóis pai, curta o bastão Caraca, tu viu isso mané? Ah, eu tô muito bravo 1º e Tchau, tchau. 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 E aí 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 Obrigado.